Música Mais de 1.300 agricultores da Serra Gaúcha participaram do dia de campo da Ematera em Flores da Cunha nas propriedades das famílias Panho e Bolsã na comunidade de Nossa Senhora do Carmo A abertura oficial contou com a presença do governador José Ivo Sartori Esta região e estes municípios dão uma contribuição através das suas famílias do desenvolvimento da nossa agricultura do Rio Grande do Sul porque da agricultura familiar é que se fornece para toda a sociedade gaúcha a maioria dos alimentos O dia de campo promove a divulgação de tecnologias para a produção de frutas e hortaliças conservação dos recursos naturais e a segurança e saúde do trabalhador Além da convivência, essa interação e verificação na prática, na propriedade aquelas práticas e tecnologias de inovação que dá certo e que contribui para facilitar a vida do agricultor familiar ou seja, na melhoria da produtividade ou seja, na melhoria da renda e é fundamental para a permanência inclusive do jovem no campo Música Legenda Adriana Zanotto